Tem 26 processos, 48.500, 5550, 2001, 74. Pedido de prorrogação do prazo da concessão da PCH Bicas, com potência instalada de 1.560 kW, otorgada a empresa OPM Empreendimentos Limitada, localizada no município de Mariana, no estado de Minas Gerais. Diretor Arnatur, doutor, meu dono José de Fofino. Em 15 de maio de 2007, a OPM Empreendimentos Limitada, solicitou a prorrogação do prazo da concessão da pequena central de elétrica Bicas, otorgada a OPM Empreendimentos Limitada, localizada no município de Mariana, Minas Gerais, com potência instalada de 1.560 kW. Nesse requerimento, aclareceu-se que se trata de outorga de 1940, já prorrogada uma vez, por meio do decreto 79.875 de 1977, ademais, destacou-se que já havia uma solicitação pendente de manifestação da ANEL desde 2004, e que a usina atua como autoprodutora de energia elétrica e comercializa apenas os excedentes. Em 20 de agosto de 2007, em resposta ao FACS 328-2007 da SFF, a interessada apresentou o relatório de seu ativo imobilizado para instruir o processo de prorrogação. Em 1 de setembro de 2008, a OPM solicitou a anulação da decisão da ANEL, que fixou em 50% a redução a ser aplicada aos valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, sustentando o direito ao percentual integral de 100%. Mediante nota técnica 153-2009, de 7 de maio de 2009, aquela superintendência entendeu que, do ponto de vista técnico, o processo estaria em condições de ser deliberado e solicitou o parecer jurídico para submeter o assunto à diretoria colegiada. Em 27 de julho de 2009, a Procuradoria Geral afirmou o entendimento de que é possível a prorrogação onerosa ou gratuita a critério do Ministério de Minas e Energia e que seria necessária a complementação da instrução processual para atualização das certidões e análise do desconto da TUSD. Durante novembro de 2009, apresentou-se a documentação comprobatória de qualificação jurídica, técnica e financeira, assim como regularidade fiscal. Em 14 de dezembro de 2009, o processo foi realmente distribuído. Após sorteio do relator, articulações com a SCG e a SFF, solicitei a análise crítica do saldo do ativo imobilizado em serviço, da usina e da respectiva depreciação, em especial da rubrica reservatório, barragem e adutora. Em resposta ao ofício, em 20 de julho de 2010, apresentou-se cópia do balanço social da OPM, empreendimentos e detalhamento do seu ativo imobilizado em serviço. Por meio de memorando de 13 de outubro de 2010, informou-se que a usina havia iniciado suas operações em 1940, mas que há bens adquiridos a partir de 2008. Esclareceu-se ainda que, segundo o agente, os bens totalmente depreciados não foram controlados nos registros contábeis e o saldo a depreciar era de apenas R$ 251 mil, pouco mais que isso. Restando, portanto, 88% do ativo a depreciar. Diante dessas informações, os dados da nota técnica 153 da SCG, assim como segundo respostas do agente, os dados contábeis apresentados na data base de dezembro de 2006 e dezembro de 2009, evidenciavam divergência conforme abaixo o resumido. Aí mostra que há realmente uma grande incoerência entre os dados nas duas datas. Assim, na condição de relator do processo, se tem a SFF os seguintes exames, que fossem explicados as significativas variações apresentadas entre as duas datas. Atualização dos dados contábeis para a data base de dezembro de 2010 e a informação de qual prazo remanescente aproximado seria necessário para a depreciação do saldo ativo mobilizado em serviço, considerando a taxa média de depreciação de 2,4% ao ano. Por intermédio do memorando de 29 de setembro de 2011, da SFF afirmou-se que dados apresentados pelo agente são inconsistentes e que os ativos do início de operação da usina já foram totalmente depreciados, restando apenas os novos ativos a depreciar no valor de R$ 330 mil, na base de dezembro de 2010. Ademais, concluiu-se que há indícios de deficiência nos controles patrimoniais e que caso opte-se pela reversão, o valor da indenização deve ser objeto de estudos específicos. É o relatório. Prodoria. Etero todo para C771 de 2009, pelo encaminhamento dos autos do Ministério de Minas e Energia. Então, trata-se de requerimento de prorrogação de concessão de autoprodutor, cuja energia elétrica é destinada ao consumo próprio, mas com possibilidade de comercialização de excedente. Na instrução processual, destacou-se que a concessão foi otorgada na década de 40 e já se concedeu uma prorrogação. Em decorrência desse prazo, os bens originais da usina já se encontram amortizados, o que sugere e cautela para não se conferir gratuidade na exploração de um bem de natureza pública e sujeito à reversão. Mesmo sendo a deliberação final do Ministério de Minas e Energia, reitero o meu entendimento de que a ANEL deve explicitar a situação patrimonial da usina e os ganhos potenciais da exploração dos bens. Por isso, solicitei à SFF o exame contábil dos ativos da usina, o qual evidencia que os seus ativos estão depreciados. Se, por um lado, inconsistência das informações apresentadas pelo agente não permitiram quantificar precisamente o percentual que resta amortizado dos novos equipamentos comprados recentemente, por outro, a análise da fiscalização é clara ao demonstrar que o montante é pouco expressivo. Além disso, as inconsistências nos controles patrimoniais sugerem falta de diligência na gestão dos bens sujeito à reversão. Mesmo assim, pode-se concluir que a usina já teve seu investimento amortizado e uma prorrogação incondicional aumentaria a margem de ganho de um investidor privado. Em casos análogos, já expressei o meu entendimento de que não é desejável se uma linha de encaminhamento uniforme para a prorrogação da concessão dos aproveitamentos do elétrico com capacidade instalada de até 30 MW, sem antes exaurir a análise dos benefícios de todas as alternativas possíveis que passam pelo potencial de modicidade tarifária. Entre as alternativas, a União pode aproveitar-se da propriedade dos bens vinculados e do próprio potencial hidrelétrico, licitando-o, seguindo parâmetros que permitam a operação da usina por aquele que ofereça as melhores condições ou os menores preços pela energia gerada ou, alternativamente, pode cobrar pela utilização de um bem público já aproveitado desde a década de 40. Nesse ponto, penso que há fundamento jurídico para a alternativa de licitação e para a disputa pela outorga até lá da contratação da energia pelo menor preço para o compartilhamento dos ganhos decorrentes do novo período de concessão. Com o aspecto negativo, em princípio, só há necessidade de idenizar os bens ainda não depreciados em pequeno montante, o que exigiria fiscalização própria e com antecedência ao lançamento do edital de licitação para precisar o valor exato dos ativos. Em caso contrário, deve-se, no mínimo, promover a prorrogação onerosa, compartilhando os ganhos decorrente da exploração dos concessões hidrelétricas ao que se convencionou chamar de energia velha, que tem potencial de redução dos custos repassados, em última instância, aos consumidores. A alternativa de prorrogação de forma gratuita não identifica o interesse público em se acatar o pleito de forma incondicional, levando em conta que os custos de produção são baixos devido à amortização dos investimentos concedidos. Isso garantiria lucros motivados a uma situação incompatível com o modelo atual de busca da amorticidade tarifária. Por fim, cabe destacar que a lógica de incentivos às pequenas centrais hidrelétricas é para viabilizar a sua implantação e não concedê-los indistintamente às usinas já em operação. Assim, concluo que se trata de usina antiga e cujos investimentos foram amortizados, ou seja, a uma renda potencial decorrente da prorrogação que deve beneficiar a sociedade. Por fim, já se exauriu o exame da decisão da NEL, que fixou em 50% a redução a ser aplicada aos valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, e os precedentes desta agência já refutaram a tese de direito incondicional ao percentual de desconto de 100%, como alega o agente. Passo ao voto todo exposto, considerando a documentação constante do processo, voto por recomendar ao Ministério de Minas e Energia a negativa de prorrogação da concessão preteada pela OPM Empreendimentos Limitada, procedendo-se a seguir a licitação da pequena central de elétrica Bicas, prorrogando-a apenas pelo prazo necessário ao procedimento licitatório, tendo o poder concedente ainda a opção de defender, de deferimento do requerimento com a prorrogação da concessão pelo prazo de até 20 anos de forma onerosa. O TOSIM determina o que a SCG atualiza as certidões apresentadas quando envia do processo ao Ministério de Minas e Energia. Eu voto. Que aí, discussão? Senhor doutor, se me permite, se o doutor André permite, sobretudo, que é o primeiro que tem essa prerrogativa, eu queria antecipar o pedido de vista. Eu tenho dois casos idênticos, um inclusive é um pedido de vista que formulei no caso do doutor Romeu, em que eu estou fechando e acho que não trago na terça-feira a próxima, mas na subsequente. Aí eu trago os três casos para julgamento conjunto e eu estou fazendo isso para poder fazer o meu voto a respeito desse tema de prorrogação de concessões. Então, se o doutor André me permitir, eu antecipo esse pedido de vista e trago não na próxima terça, mas sim na subsequente. Eu não tenho problema, mas eu faço questão aqui de externar meu voto. Então, eu tenho convicção de que se a gente proceder uma análise dos processos de prorrogação de concessão de geração anteriormente já concedidos, a gente não identifica nenhum caso em que o prazo da prorrogação tenha sido vinculado ao prazo necessário para amortização dos investimentos não depreciados. Tivemos. O que foi prorrogado, pelo menos, não me consta aqui de precedente. A gente também, eu tenho entendimento de que se o concessionário, ele atender os requisitos de qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa, bem como está de implente com os encargos setoriais, não há razões por que não recomendar a prorrogação. É importante também registrar que se o empreendedor atender o disposto na regulamentação e que estabelece, a legislação estabelece a faculdade da União de prorrogar a concessão, deixe comprovado o interesse público. Que no caso da PCH Bicas, a meu ver, apresenta-se conveniente e oportuna, por quê? Trata-se de um aproveitamento com característica de PCH. A gente vai evitar a união, os dispêndios associados a um processo licitatório de uma usina com potência instalada de 1.560 kW, que corresponde a 0,001% da capacidade instalada do país, que está em mais de 115 mil kW. Evitar a indenização dos bens não depreciados, nesse caso é pequena, R$ 330 mil, com valores de dezembro de 2010. E aplicar tratamento isonômico ao caso de salto do Iporanga, ocorrido em 2001, Itupararanga, ocorrido em 2004, Cachoeira da Fumaça de 2009, João de Deus, também aqui com R$ 1.568, ocorrido em 2009. E também das recomendações das usinas Neblina, ocorrida em 2009, Sinceridade, com 1.416 kW, ocorrido em 2009, em 2011, e San Juan, com 5.120 kW, ocorrida em 2011. E sobre a onerosidade, tenho convicção de que o atual modelo adotado para a PCH, ela não prevê o pagamento de UBP e, com isso, o estabelecimento de um encargo. Quando da prorrogação da concessão em tela, não guardaria coerência com o modelo vigente, uma vez que sua potência está de acordo com o enquadramento de PCH. Então, externado o entendimento, para isso que gostaria de colocar. Eu não vou nem discutir, porque eu só queria também externar, que eu discordo de gênero no miligrama, não tenho oportunidade de discutir isso. A vontade aí, depois, vai ter que trazer todos os processos, acho que tem que debruçar aí em cima disso, que tem a opção de particularidade, você tem razão, reverter nunca, acho que não tem sentido isso aqui, acho que pode ter um monte de alternativa. Mas, com o pedido de vista, acho que não vou ter oportunidade de discutir, enquanto o doutor Juliano já vai trazer todos os outros processos, que são bem semelhantes. É, mas antes do pedido de vista, eu também gostaria de exercer meu voto, certamente irei mantê-lo na próxima sessão, quando o doutor Juliano trouxer. Está correto. Então, voto por recomendar ao Ministério de Minas e Energia a prorrogação, contato da data de vencimento da respectiva outorga da concessão da PCH-Bicas, de forma não anderosa, tendo em vista tratasse de empreendimento inquadrável nos critérios de pequenas centrais hidrelétricas. Ok, só vez de votar. Eu peço o vice, então, e trago daqui a duas semanas. Então, vamos lá.